Hey guys, what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience. E eu tô aqui com mais uma Fast Tip, uma dica rápida de inglês, com expressões, gírias, com coisas que você utiliza de verdade no dia a dia em inglês. E me diz aí, você sabe como é que fala em inglês? Pra mim, tanto faz. A gente usa tanto isso no dia a dia em português. Como é que eu uso isso em inglês? Como é que eu falo isso em inglês? Gente, a expressão correta é I'm easy. I'm easy. Do jeito que você tá vendo escrita aí na tela, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. A aplicação de uma frase. Shall we eat pizza or Chinese? I'm easy. E antes desse vídeo terminar, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. E se tiver alguma expressão que você não sabe, que você quer saber, coloca aqui nos comentários que eu trago tudo isso pra você. E aqui, na descrição desse vídeo, você tem uma série de links pra baixar meu ebook gratuito, pro meu curso de inglês gratuito. É só procurar aqui na descrição, tem vários links. Escolhe aí o que mais te agrada, o que for mais interessante pra você. Ok? See you. Bye bye.